Quando tu és vinhera do teu modo de vingar Traste-me de fazer parte do teu modo de ser Mas eu me fico, e que tu me vozes Eu te vejo, e que tu és vinhera do teu coração Mas eu me senti, e que tu és vinhera Que tu és vinhera, que tu és vinhera Sempre que te vejo qualquer hora em paixão O desejo tomando da escada e do céu Deixa-me ouvir, deixa-me falar Tudo o que eu quero é continuar Deixa-me curtir, deixa-me tocar Esse corpo mágico quero apalpar Pra me achar sem volta ao teu mais distante Sinto o cheiro da louca Se solta em outro meio Deixa-me ficar E continuar Aquecer o corpo E encostar-me um pouco Deixa-me ficar Deixa-me entrar Deixa-me entrar Deixa-me bater E ver como um louco Quando tu és vinhera do teu modo de vingar Deixa-me entrar Deixa-me entrar Deixa-me entrar E fazer parte Deixa-me entrar Deixa-me entrar E seguir Agora Ta-me estar No Limor Amém.